Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Véria, esse é o canal de Arice Investidora, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal e hoje pessoal eu vim contar pra vocês finalmente quanto que eu recebo do YouTube. Bom, é claro que isso varia de mês após mês e não se enganem você porque eu não ganho lá esse dinheiro que talvez você esteja pensando só porque você está vendo a quantidade de inscritos porque sim vai depender da quantidade de vídeos que você posta e primordialmente de visualizações e não da quantidade de inscritos. Bom pessoal, ter um canal, criar um canal no YouTube, mostrar o teu trabalho, mostrar algo que você gosta, um hobby como por exemplo, falar sobre investimentos, sobre artesanato, sobre algo que você sabe, quer ensinar, quer passar né, de certa forma influenciar alguém, né, de forma positivamente, gente, pelo amor de Deus, né, aqui nessa plataforma sim pode te render um dinheirinho sim e muitos, né, conseguem até tirar um dinheiro aí bem razoável. Vou mostrar os três últimos meses de forma bem resumida, não vou entrar em tela de computador porque eu ainda não sei gravar, gente não é que eu não sei gravar, tá, eu sei o aplicativo que grava tudo, porém esse negócio de editar eu realmente não dá pra mim, gente, tem que ser celular, eu invisto até em outro celular, mas computador pra mim só se eu fizer um curso mesmo alguém passando pra mim porque aí sim eu consigo pegar, senão eu não... não vai, gente, acho que eu perguntei o celular pra mim é tudo mais rápido, mais prático, enfim. Bom, gente, eu resolvi mostrar pra vocês, né, de cortesia, tá, porque na chamada do vídeo tem apenas o mês de fevereiro, mês de março mas eu também resolvi, né, entregar de cortesia aqui o mês de janeiro também. E vocês vão perceber que eu não ganho lá essas coisas, esses últimos três meses foram os que eu menos ganhei. Eu passei, pessoal, por uns probleminhas aí do último trimestre pro final do ano uns probleminhas aí que veio acarretar o meu emocional e o meu canal tava indo até bem só que aí eu não estive legal e eu fiquei sem postar vídeos, eu diminuí a frequência de vídeos consecutivamente as visualizações caíram, meus linhos caíram e teve meses que, ó, eu ralei pra conseguir atingir aí, gente, a meta de 100 dólares pra poder receber. Com isso também os meus aportes caíram porque eu só tenho, só tinha na época dois dias de trabalho tem mais ou menos um mês que eu consegui mais dois dias de trabalho na semana então eu não tinha jeito, meu trabalho tinha que pagar minhas contas, sobreviver, minhas coisas e o que vem aqui do YouTube é que eu tenho como uma renda extra, é aquilo que eu uso pra tá investindo, né. E bom, gente, eu vou tá falando pra vocês agora e conforme eu vou falando eu vou tá mostrando o print pra vocês e vou tá mostrando o print somente do que realmente interessa pra isso eu vou abrir minha conta do Banco Inter eu vou mostrar também um print do Remessa Online, que é o meu banco que eu recebo que aí passa pro Banco Topaz, do Banco Topaz passa pro Inter é uma bagunça assim, mas eu recebo mesmo em reais eu não apalpo porque eu já, geralmente eu invisto às vezes eu tiro um pouquinho pra ajudar em alguma coisa mas predominantemente esse valor é pra investimentos, tá então eu vou tá mostrando pra vocês, olha nesse momento o CPM, tá, que é quanto os anunciantes estão dispostos a pagar por cada mil visualizações dentro do meu canal o meu CPM tá 2,75, às vezes oscila, às vezes tá em 3 dólares mas nesse momento tá 2,75 isso é o que os anunciantes estão dispostos a pagar, né total lá pro YouTube agora, o que que o YouTube me remunera? ele me remunera com RPM, né, que é quanto que ele remunera por mil visualizações o meu RPM está em 2,02 centos 2 dólares, vírgula 2 centos, tá então a cada mil visualizações eu tenho 2 dólares aí de remuneração do YouTube então vamos lá, gente vou tá mostrando aí agora pra vocês o print, tá é... do mês de janeiro, tá e eu cheguei a 139 dólares e 12 centavos lembrando que isso não é só desse canal diarista investidora eu tenho um outro canal onde eu posto meus vídeos de diária, de faxina que eu nunca mais postei de vez em quando eu coloco um vídeo conversando com as meninas porque lá eu sinto que tem pessoas que também gostam de mim e assim, por mais que rende muito pouquinho mas eu não quero deixar de lado eu quero voltar ativa pra aquele canal porque tem pessoa super, super, super maravilhosa lá e que também demonstram sentimentos por mim então, por que que eu já tô mostrando diretamente do banco Remessa Online? porque o AdSense junta você não importa se você tiver 100 canais é uma conta só AdSense e um CPF por um CPF então, você pode ter até 100 canais porém, AdSense é só uma conta e só um CPF cadastrado então assim, esse valor já é incluindo os dois canais gente, pra vocês terem ideia ó, tem que ralar, viu então, em janeiro ficou assim 139,12 dólares, tá que em reais depois de tirar uma taxinha lá que o banco desconta eu recebi 670,37 reais também vou estar mostrando o print direto do banco Inter onde vocês vão realmente constatar que foi isso que eu recebi tá, isso já dos dois canais em reais fevereiro eu recebi, a gente, 8 reais a mais e 8,32 reais a mais ó, porque deu 142,05 dólares e quando passou pra reais ficou exatamente 678,67 centavos também vou estar mostrando pra vocês, né como vocês podem ver um print aí do extrato lá do meu banco Inter, né aliás, gente, eu gosto muito do banco Inter porque do banco Inter eu faço TED pra minha corretora sempre fiz, nunca paguei nenhum centavo e é simplesmente, gente eu acho maravilhoso esse banco Inter, tá é, e de lá, né eu faço meus aportes e em março, gente foi menos ainda olha só, meu Deus do céu quase 100 reais a menos que o mês passado é, em março eu recebi 120 reais e 41 centavos, tá é, não, 120 dólares e 41 centavos, tá e trazido pra reais eu recebi, gente 580,50 centavos apagou tudo aqui eu boto uma lumináriazinha aqui do lado pra ajudar, gente apagou tudo é, vai ficar assim mesmo então, gente foi esse o vídeo, tá que eu vim trazer pra vocês talvez você pense aí nossa, a diarista investidora ganha bastante porque tem bastante inscrito realmente, gente eu estou aí com 16 mil inscritos já quero agradecer demais demais é Deus que fez isso na minha vida foi Deus que fez isso na minha vida é Deus que traz vocês pra esse canal gente, eu não sou merecedora mas olha a gente não precisa ser merecedor tá, porque quando Deus quer dar algo pra gente a gente não é merecedor mas Ele dá, tá porque a bondade, a misericórdia e a benignidade do Senhor é longa e dura para sempre tá bom isso não quer dizer que porque a gente não merece nada, né Deus não dá nada não é isso, tá é porque nós não merecemos somos falhas mas o Senhor é maravilhoso e é isso, gente eu vim trazer pra vocês na íntegra vou estar sempre trazendo agora quanto que eu recebo, tá muita gente aqui me pedindo e eu, nossa, nossa eu vou fazer, eu vou fazer e eu resolvi que agora todo mês provavelmente eu vá fazer um vídeo falando quanto que eu recebi no último mês do YouTube e eu também, gente incentivo você que tem vontade de criar um canal cria cria o canal se dedica mas tem que se dedicar, tá porque se não se dedicar acontece isso vai caindo vai caindo em visualizações vai caindo em termos de o YouTube quando você sobe vídeo por mais que aquele teu vídeo não dê tantos views o que que acontece? ele começa a indicar outros também outros acaba subindo e ficando em evidência o que vai fazer com que pessoas também cliquem naqueles vídeos, né que mesmo que esteja aí postado, subido alguns dias atrás mas de repente a capa o título chama atenção então o YouTube acaba subindo o que vai ajudar bastante é a que tá sempre crescendo e aumentando as visualizações do canal então gente, ó super recomendo faça se você tem esse desejo tem pessoas que faz vídeos sem aparecer, né tem vezes que eu posto vídeo aqui só narrando porque não dá tempo e aí eu falo nossa, eu preciso gravar porque eu recebi do ativo, né então às vezes eu faço só narrando, gente porque não dá tempo mesmo e não tem problema você não precisa aparecer eu super indico né ó força, foco e fé nos teus projetos nos teus sonhos que vai dar certo sim você é responsável por fazer seus sonhos seus projetos acontecer depende da sua força do seu esforço dos seus objetivos da sua resiliência tá bom depende do da do que você põe, né o que que você tá pondo nos seus projetos ânimo ou desânimo é força ou fraqueza né é você tá se empenhando ou você tá se retraindo então força aí, gente então esse foi o vídeo de hoje, pessoal espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram ó dá aquele joinha compartilha, tá bom e que Deus abençoe as nossas vidas e os nossos sonhos e os nossos projetos amém tchau 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 tchau